Se deixaste de ser passivo diante dos problemas, então diz Eu mudei para que Angola mude. 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 Olá, todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Geração da Mudança. Hoje começamos de forma diferente, temos agora o nosso bloco informativo com Zola Álvaro e logo a seguir o Minuto da Lei. O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Marcio Lopes, e o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, minimizaram as reclamações feitas pelos partidos na oposição, que exigem a publicação das listas provisórias, para que possam ser feitas correções as mesmas, conforme estabelecido na Lei do Registro Eleitoral Oficioso. O número 3 do artigo 15º da Lei em Vigor consagra um período especial durante o qual os eleitores devem fazer a consulta dos seus dados em listas que devem ser afixadas nas administrações municipais antes destas serem entregues à Comissão Nacional Eleitoral. O governo, entretanto, recusa-se a fazê-lo e já tornou público que não irá ceder às exigências dos partidos na oposição, alegando que estas listas já estão disponíveis, só que nos moldes que o MAT definiu. Ou seja, como as listas não devem ser mesmo publicadas, os eleitores devem submeter-se aos três instrumentos que o MAT criou, à margem do que está estipulado por lei, que são a consulta via internet, fazendo uma ligação para o número telefônico 136, ou então optarem por deslocar a um dos balcões únicos de atendimento público para apresentarem a reclamação. Tudo isso corresponde a mais um expediente de última hora criado pelo governo, e que não é de lei, mas que o MAT afirma ser um meio eficaz ao serviço dos cidadãos. O que diz a lei, afinal? Que devem ser afixadas as listas. E o que faz o governo? Diz que a afixação das listas é um meio arcaico e que, por isso, optou por encontrar um outro mecanismo fora do que estipula a lei do registro eleitoral oficioso. O venerante juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Agostinho Santos, candidato vencido no concurso público de provimento da vaga para presidente da Comissão Nacional Eleitoral, criticou a excessiva partidarização do órgão eleitoral. Durante a conferência de imprensa, convocada para dar conta do estado do processo de recurso que intentou nos tribunais superiores, Agostinho Santos defendeu que a CNE não deveria ser dirigida por elementos dos partidos. Seja o partido que governa, como os partidos na oposição. Mas sim, uma CNE que fosse composta e dirigida por elementos apartidários. Porque a CNE tem que ser fundada também, ela própria. Tem que ser fundada. Tem que ser cristalizada, estruturada em outros princípios e normas. E uma das coisas que eu disse é aquela, o carreteiro. É a excessiva partidarização da CNE. Agostinho Santos, que desde 2020 luta para reverter uma decisão que lhe seja favorável, não tem dúvidas de que a falta de credibilidade e transparência é o grande cancro do processo eleitoral em Angola. A paz, a estabilidade política, econômica, social, etc, etc, depende substancialmente dos resultados eleitorais. Porque as eleições são a alma do Estado Democrático de Direito. Então não podem ser falseadas as eleições. E para não serem falseadas, elas, as suas que estão à frente do processo, têm que ser pessoas idóneas. Tal qual aconteceu no CUNEM, onde os professores e funcionários administrativos do setor da educação viram-se obrigados a participar de um ato político de massas no âmbito da pré-campanha do MPLA. No âmbito, voltaram-se a ouvir reclamações de professores, que foram forçados a estar presentes no aeroporto Albano Machado, na recepção a João Lourenço, bem como no ato de massas realizado no dia 14 de maio. No início de abril, o jurista e acadêmico Benja Satula criticou a conduta do presidente João Lourenço por este viajar como chefe de Estado ao interior do país e, pelo meio, abusar da sua condição para realizar campanha eleitoral em nome do MPLA. O jurista considerou a atuação do presidente da República como um ato de enriquecimento partidário ilícito. Uma vez que o seu partido poupa despesas com deslocação e hospedagem. O conhecimento e domínio das leis do país são fatores bastante importantes e, por isso, a geração da mudança dentro dos seus objetivos de incentivar o exercício à cidadania traz mais uma lei no nosso quadro Minuto da Lei. A Lei de Observação Eleitoral diz no seu artigo 19 que todo cidadão que pretenda ser credenciado como observador eleitoral deve escrever ao presidente da CNE explicando as suas motivações e dele esperar uma resposta num prazo de 15 dias. No dia 3 de maio, angolanos em vários municípios do país dirigiram-se às representações da Comissão Eleitoral para entregar um requerimento seguindo o plasmado na lei. Muitos encontraram constrangimentos e viram recusadas as suas cartas ora porque deviam endereçá-las aos presidentes das comissões locais ora porque ainda não teriam sido abertas as candidaturas. Como se vê, a lei não distingue se a pessoa está em Luanda ou no Moxico. É ao presidente da CNE que se deve endereçar a solicitação pois sobre ele recai a responsabilidade de resposta. A lei também não estipula um prazo inicial. Apenas um de encerramento dessa prerrogativa. Pelo que ambos os argumentos são ultrajantes e colocam os agentes públicos em conflito com a lei das atividades administrativas obstruindo deliberadamente o cidadão de exercer o seu direito. Sabias que é importante conhecer as leis do nosso país? Sim, claro. Porque só assim o cidadão estará em condições de reivindicar os seus direitos. Por essa razão, todas as leis que passamos aqui poderás encontrar na descrição deste vídeo na nossa página do Facebook. Em agosto, eu irei às urnas para depositar o meu voto de sonho. E conto com vocês também. Já sabes qual será o teu voto de sonho? Podes participar do nosso quadro enviando um vídeo que espelha as tuas aspirações. Olá, eu sou o Armando. O meu voto de sonho vai para a educação. Olá, eu sou a Isabel Sebastião, estudante de comunicação social. E o meu voto de sonho vai para o saneamento básico. Eu sou o Domingos Barrete. O meu voto de sonho é mais empregos. Eu sou o Rafael Algonçalves Guilherme. Se eu pudesse votar, eu votaria no saneamento básico. Jerônimo Domiano, jornalista. Com o meu voto de sonho, gostaria de ver mudado o atual quadro da situação social. João Gabriel da Cruz, estudante de comunicação social pelo ICRA. O meu voto de sonho vai para a cultura. Eu sou o Fernando Guilherme, jornalista. O meu voto de sonho vai para a liberdade da imprensa. Eu gostaria que o partido que eu votasse quando ganhar, gostaria que melhorasse acerca da educação. Construísse mais escolas como politécnico nas comunidades. Porque praticamente todas as escolas importantes, como eu posso dizer, estão na cidade. Eu gostaria de melhorar que o nosso partido melhorasse a fase do saneamento básico, a saúde. Que eles não podem só prometer, tem que cumprir com as suas promessas. Dar mais emprego, infraestrutura, indústrias. Construir mais empresas para empregar os nossos jovens que temos sonhos maiores. Atualmente, os lixos aqui nos bairros, na rua, tem pessoas que não gostam de ver o lixo porque tem pessoas que não cuidam disso. Por isso, a juventude precisa conhecer a nossa tradição. A juventude precisa conhecer a máscara de Manapó. Precisa conhecer mais sobre a rainha Gingambande. Então, a juventude precisa conhecer a nossa cultura. Sendo jornalista, nós temos assistido vários atropelos à liberdade da imprensa. Que, na verdade, começa pelo que é liberdade de informação. Informar e ser informado. Quando temos uma informação ou opinião a ser cortado, esse direito, não só para o jornalista, mas também para o povo, acabamos por ter sequelas na democracia. Por isso, o meu voto de sonho vai para a liberdade da imprensa. Caso eu pudesse votar, o meu sonho, eu votaria por uma sociedade menos de desigualdades, favorecesse melhores políticas na área da educação, da saúde, e também ofertas e políticas que favoreçam empregos, principalmente para a juventude. E depois, outros elementos que ajudaria, tanto na questão do saneamento básico, as estradas, e também políticas para o desenvolvimento interno da própria agricultura, para evitarmos tantas importações e favorecer, nessa Angola tão rica e um solo tão frutífero, que pudéssemos também favorecer que esse solo produza os alimentos e que menos pessoas, menos famílias passem fome. Hoje em Cidadania Ativa, vamos mostrar o encontro que houve entre membros da sociedade civil e embaixadora da União Europeia, onde se teve como tema, em abordagem, os contributos da União Europeia na construção do Estado Democrático e de Direito em Angola. O Movimento Civil Comodei realizou no passado dia 10 do corrente ano, um encontro entre alguns membros da sociedade civil, estudantes, ativistas, empresários, e a embaixadora da União Europeia, Janette Stippen. É um projeto que visa a informação à sociedade civil, aos beneficiários, sobre o que é que são, o que é que é esse processo eleitoral. Com o intuito de se perceber em conversa, os contributos dessa União Ocidental na construção do Estado Democrático e de Direito do nosso país. Quais são os avanços e os recursos que existem dentro dessa relação? A conversa teve como moderador o professor Paulo Faria, coordenador do Movimento Civil Comodei. O encontro teve ainda a participação ativa de internautas que acompanhavam o mesmo via Facebook. Os observadores europeus são muito importantes mesmo para que o nosso processo eleitoral seja justo, transparente, e que os resultados sejam devidamente bem divulgados. Com outros como esse que incentivam o hábito de diálogo sobre assuntos que afetam diretamente a saúde da nossa sociedade, acreditamos ser uma das formas de contribuir para a construção de uma sociedade inclusiva, justa e livre. E todos os exemplos nessa direção são bem-vindos. Por isso, esperamos pelo seu vídeo. Continuando no Cachora Escreveu de Eleições em Angola, ainda em 1992, a nossa querida Winnie trará o desenrolar da campanha eleitoral. Entre tropeções, atropelos e babulos de toda sorte, com o clima mais quente que o telhado de zinco no Zango, chegamos finalmente à época da campanha eleitoral, a 29 de agosto de 1992, oficialmente. Porque para os dois principais, o tiro de largada e os mimos, começaram desde a assinatura dos acordos de Bissesse, um ano e meio mais cedo. Para os que aguardavam uma terceira alternativa aos beligerantes musculados, obtiveram uma decepção. Porque os 22 partidos que se apresentaram às legislativas tinham dificuldades de toda sorte e os seus tempos de antena tornavam óbvias as suas carências, ficando rapidamente nítido que a polarização iria continuar. Não tardou a notar-se também um grande fosso entre as campanhas do MPLA e da UNITA. Apesar de ambos trocarem acusações, ameaças e nos seus discursos públicos, o MPLA, com a ajuda de marketeiros políticos brasileiros e com o controle da mídia pública, conseguiu, recorrendo a vários jingles musicais, criar a ideia do Partido Pacificador. E a UNITA fornecia munição a essa estratégia, ao optar por uma postura marcadamente belicosa, chegando seu líder Jonas Savimba a afirmar, há menos de uma semana das eleições, que em caso de derrota, culparia a fraude. E nesse caso, o seu exército faria as honras da casa. E assim se concluiu o caminho sinuoso até a data das primeiras eleições em Angola, que aconteceria o submeto prevalecente de um eminente retorno às hostilidades armadas. E assim foi mais uma edição da História das Eleições. Obrigada pelo seu carinho. Curta, partilhe, comente. Siga-nos no Facebook e no YouTube. Nosso encontro fica marcado pela semana. De lembrar que temos o dever de monitorar e fazer pressão político-cidadã para um processo eleitoral justo e transparente. Por hoje é tudo. Voltamos pela semana. Até lá, seja um cidadão ativo. Eu mudei para que Angola muda. Quando vou, muitos ficam. Após a luta contra a preguiça, o duelo contra o conforto do sono, eu parto. Mas infelizmente, muitos ficam. Parto atrás de um gigante que muitos, na ilusão das certezas, aguardam-no numa bandeja. A vida requer sacrifício. Tirei um caminho que me leva ao longe. Por isso, poucos me alcançam. Perco tempo, segundo alguns. Desperdiço meio, segundo outros. Que no seu entender, eu devia aproveitar o tempo, deixando a vida me levar. Os meus sucessos têm um porquê. As minhas vitórias têm uma explicação. Minha felicidade tem uma razão. Eu gosto de partir. Em busca de meios para dar vida à minha base. Vou atrás de recursos para tornar mais consistente o meu alicerce. Sou doutor porque estudei. Estou a comer porque trabalhei. Tenho intimidade com Deus porque dedico tempo às coisas que Ele gosta. Sou empresário. Tenho negócio porque empreendi. Hoje estou a casar porque apliquei a orientação dos pais. Cheguei até velho porque ouvi conselhos. A questão é o seguinte. Quando vou, muitos ficam. Perdidos na ignorância, na roda dos escarnecedores, entre os sanguessuga que vivem às custas dos outros, curtindo uma vida sem preparação para o futuro. Ficam na sombra da bananeira, assistindo os segundos a cambalhotar para os minutos e estes para as horas que confirmam adeus de mais um dia que passa sem fazeres nada para colheres amanhã. Distraem-se na ilusão da vida, trilhando atalhos que chegam a transformar brilhantes sonhos em terríveis pesadelos. Trocam a escola com sexo, família por dinheiro, vivem a fantasia dos filmes e novelas, desprezam sábios conselhos por considerarem-se adultos o suficiente, dão passos maiores do que a perna, vão em frente. A vida é vossa. No final das contas, não serei eu, mas sim vocês. Correndo atrás do tempo, nadando contra a maré, tentar colher o que não semearam, serão vocês arrependidos e ou cheios de vergonha, correndo de cima a baixo, lamentando dia e noite, engravidadas e não assumidas, sem profissão e com família para sustentar. Será vossa o próximo livro com tema Lamentações de Maria, Pedro, Mateus? Será vossa a história que não começou, mas já terminou? A página que ninguém leu, mas já aborreceu? A vergonha da família, o desprezado, o solitário? Serás tu e não eu. A vida requer sacrifícios, nada cai dos céus. Cuidado com aquilo que as pessoas dizem. Colhe apenas o que as árvores boas produzem. Vai com calma, as coisas conquistam seus poucos. Step by step. Canzolé, canzolé, não viva como um louco. Queres saber o segredo das minhas vitórias? A razão das nossas indiferenças? Pois saibas que, quando eu vou, tu, ficas. Se deixaste de ser passivo diante dos problemas, então diz. Eu mudei para que Angola mude. 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 Eu mudei para que Angola mude.